Música Lice Gamer Tudo bem galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma árvore de natal no Minecraft, no mapa criativo E se vocês tiverem um recurso, também dá pra vocês fazerem no sobrevivência Eu vou usar a árvore de pinheiro Espera aí, quando eu desci dentro da árvore E agora? Ó gente, veio uma assim ó Vou quebrar aqui, que tá me irritando isso aqui, vai ficar muito feio na nossa árvore Pronto gente, já tirei ali as folhas que estavam ali Aí agora, a gente vai fazer aquelas bolinhas, sabe? Que fica na árvore pra decorar Ó Eu vou usar concreto, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem usar Lã Ou então Blocos coloridos, né? Mas eu prefiro usar o concreto Então eu vou pegar Todos os concretos eu vou pegar, na verdade Porque daí fica bem colorida a árvore, né? Melhor Ficar bem colorido Então Pronto, já peguei todos os concretos E agora, gente, é só a gente espalhando Não tem lugar certo Eu só vi colocando os blocos coloridos Tentar não colocar muito um perto do outro Pra não ficar muito junto, né? Que nem a gente decora normalmente a árvore de Natal, né? Com o fundo é muito junto Porque senão tá meio feio, né? Gente, agora é a parte mais difícil Que é fazer estrela Quer dizer, tem gente que acha fácil, né? Mas eu não acho Então Eu acho que vai ficar bem feio Porque eu não sei fazer estrela Então Principalmente no Minecraft, né? Então Eu acho que vai ficar bem feio Porque eu acho que vai ficar bem feio Gente, então esse foi o vídeo Ficou Desse jeito Na árvore de Natal, né? Não ficou muito boa Mas Foi o que deu pra mim fazer E o próximo vídeo, gente E ver se eu montando Pra O Papai Noel Né, gente? Então Deixa aí no comentário O que vocês querem que eu construa Fui 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 Fui